Que a viagem é tão importante quanto o destino. Vocês sabem por que eu quebrei a minha primeira empresa, Clicknet, que era um provedor de internet, isso o Augusto não falou? Porque eu só estava preocupado com o destino. E eu esqueci de trabalhar o quê? A viagem. Se hoje você está passando por um problema na sua empresa, por mais doido que possa parecer, agradeça a Deus, que é por causa desse problema que você vai ter que, se for o caso, dois, três passos para trás para ter impulso para pular. É ótimo ter desafio, é ótimo ter problema. Eu aprendi uma contigo hoje, lembra que eu te falei? E aí, cheio de problema? Eu falei, não, cheio de desafio. Nossa, ela me deu uma voadora sem encostar em mim. Substitua mesmo, problema por desafio. Eu só não perdi tudo naquela época porque eu ganhei uma depressão. E aí eu tentei tirar a minha vida, né? Porra, André, mas você vai falar isso no início da aula? Sim, para quem não me conhece, para entender um pouco do que eu estou querendo dizer. E foi esse momento que eu fui entender. Na neurociência ligada à psicologia positiva, à Bíblia cristã, à antroposofia, que é a espiritualidade voltada ao mundo dos negócios, através do alemão Rudolf Steiner, o fundador. Através também da PNL, psicologia tradicional. O que estava acontecendo dentro do meu cérebro? Por que eu, André, eu caí? Primeiro que eu quero vos dizer uma coisa. Assim como o câncer e AIDS, a depressão ainda não tem cura. Ainda não tem cura. Então, disso eu entendo de causa, né? Tomo remédio há 20 anos, não tem problema nenhum. No meu cérebro não existe lítio. Não existe lítio. Se não existe lítio, não tem como fazer sinapse cerebral para criar dopamina, noradrenalina e serotonina. E eu preciso tomar um remedinho. É igual uma insulina para um diabético. Só que hoje em dia, infelizmente, por causa das patologias, né? O mundo está doente. Conforme meu amigo Augusto Cury, de Ribeirão Preto, o maior escritor desse país, ele fala, o Brasil é o país mais ansioso do planeta. Sabia? Nós temos quase 250 países no mundo, conforme a ONU. Nós somos o mais ansioso e deprimido. Nós somos o terceiro maior deprimido. O mundo está doente. Se está doente, você tem de duas uma. Ou você é um coitadinho, ou você saber gerenciar a situação. E é por isso que eu fui estudar esse negócio aí e, olha, me apaixonei. E é por isso que eu fui convidado pelo Lucena, talvez, para passar essa noite com vocês.